Ele brota aqui no topo da serra e deságua no córrego Tabatinga, Tabatinga, Vereda Grande, Vereda Grande no córrego Maranhão, no rio Maranhão, e assim ele segue o destino até cair no mar. Com destino a área do norte, para o norte. Começa aqui essa nascente, em cima do topo da serra. Que está situada aqui no alto da estação ecológica de águas emendadas. Antes era mais úmido, o lençol freático ia abaixando e aí a vegetação seca. Mas o normal aqui, na época da chuva, é tudo verdinho aqui. E as águas também aumentam na época da chuva. Os lençóis freáticos estão abaixando bastante e, para mim, não é bom eu ver tanto essa aqui, como a nascente do Vereda Grande, também, com a mesma consequência, que abaixou o lençol freático e as águas minguaram bastante. O uso da área, são postos artesianos, desmatamentos, incêndios, que o pessoal não respeita as nascentes, degrado às nascentes, fogo queimando às nascentes aí, são as razões que a gente atribui para que o lençol freático abaixam. E também a chuva é minguar o bastante, né? A temporada de chuva hoje é menos. Naquela época aqui no Distrito Federal chovia seis meses, sete meses direto, assim. Chuva fina, mas constante, que é a que conserva água no solo. E ela vai filtrando devagarinho e conserva. Hoje é menos. A tendência é piorar. Se não correr atrás de providências para corrigir esses erros que estão acontecendo, pode ocorrer que a gente vai ficar bastante pouco tempo, a gente vai minguar o volume de água mais ainda.